Com o tema Radicalmente Contra as Drogas, uma escola da cidade incentivou seus alunos a desenvolverem um projeto de conscientização e combate ao uso de entorpecentes. Eles foram desafiados a criar um nome e uma marca para a campanha, além de divulgar informações e mensagens positivas para a sociedade em geral. Esse ano a gente escolheu a Onda e a gente está se inspirando no Holodum, que é aquela coisa dos tambores, da música. Então a gente vai tentar retratar isso através do lema Radicalmente Contra as Drogas. E aí a gente tenta espalhar o nosso projeto através de campanhas de rua, de música, teatro, dança. Nós temos banda e a gente faz camisa, a gente faz muita coisa e aí a gente, todas as salas têm esse intuito. E aí quem se sai melhor em vários critérios é criatividade, a gente também tenta divulgar nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aí quem conseguir se sair melhor ganha, é como se fosse uma competição, só que é uma competição que todo mundo sai ganhando. Os jovens fizeram várias atividades como panfletagem e divulgação nas redes sociais e também visitaram associações de amparo a dependentes químicos de Caratinga. Podemos ter a oportunidade de conviver e entender um pouco mais da vida das pessoas que estão na droga e que estão, infelizmente, sofrem com esse mundo. E podemos passar um pouco mais a energia positiva que o Grupo A Onda tem para poder mostrar para eles que existe uma oportunidade de sair. Assim como foi feito na Manhã Admirável e também com a Ana Lídia, lá no Morro do Antena, a gente pôde dar um pouco mais de energia para eles. Um pouco mais de motivação para eles poderem saber que tem pessoas que torcem e dão toda a força para que eles possam sair. Porque é possível, esse é o objetivo da onda, é mostrar que é possível e que também possa mostrar para as pessoas de toda a sociedade de Caratinga. As drogas não são o caminho certo. Outros grupos de jovens da mesma escola desenvolveram campanhas com a mesma temática. Irão apresentar seus projetos e os desafios encontrados no dia 3 de junho na Escola Estadual José Augusto Ferreira. Todas as salas, é meio que um segredo, sabe? Cada sala faz o seu projeto e lá mostra surpresa, mostra o que preparou, mostra tudo. É muito bacana.